Gente, olha isso! Emote especial na roda free. Eu vou tentar aqui agora pra ver o que acontece, hein? Todo mundo torcendo para que pare aqui um emote especial ou algo assim do tipo. É a primeira vez que eu tô tentando aqui no celular, tá? Não! Ah, zada de zoeira! Raro! Mano, não tô acreditando. Gente, o StumbleGuys não sabe o que aconteceu. Eles fizeram agora aqui dentro do StumbleGuys uma nova super roda super free. Tá até bugando aqui meu StumbleGuys quando eu tento entrar, mas peraí que eu vou tentar desbugar. Olha só, pessoal, uma super roda da sorte, onde você pode ganhar emotes especiais, como rasteira, coração e soco. E além de ter umas skins muito legais, além do camaleãozinho que também tá aqui. Mas eu vou testar alguns mitos aqui. Dependendo do emote que você quiser, que você consegue ganhar esse emote logo em seguida. E eu quero testar isso com vocês, mas não nessa conta minha que eu já tenho há muito tempo. Até porque eu já tenho todos os emotes especiais, todas as coisas. Então não iria funcionar muito bem. Eu teria que ter uma conta zerada. E adivinha só, eu tenho, rapaz. Apresento pra vocês minha conta de 200 mil gemas, que já não é mais de 200 mil gemas, né? Eu fiz um vídeo onde eu gastei um pouquinho dessa geminha, só tá com 194 mil ali. Só que nessa conta, pessoal, eu não tenho emote especial nenhum. Isso é o que vai ser legal, porque a gente vai poder testar se o mito realmente funciona. Mas, sem enrolação, vamos falar do mito. O mito diz que você precisa ter algumas skins. Como vocês podem ver, eu tenho essas skins. Só que o que acontece? Você tem que clicar no Mr. Stumble e logo em seguida clicar numa skin qualquer, sem ser comum, tá? Então eu vou clicar aqui embaixo, clicar aqui em cima de novo no Mr. Stumble e clicar na de baixo e usar ela. Beleza, a gente conseguiu tudo aqui. Só que a gente vai ter que ir no evento e vir na corrida de lasers. Ou qualquer mapa de block dash. Aí o mito fala que quando a gente ganhar uma partida de block dash, pelo menos duas rodadas, a gente vai vir aqui e ganhar um emote. Vamos esperar enquanto a partida vai achando aqui. E sim, sim, galera! Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E tá! Dá um tapa nesse like. Vamos lá, galerinha! Até porque esse novo atualização do Stumble Guys não chegou à toa, né, gente? Uma super roda. Além de vir super skins top. Galera, se esse mito funcionar, vale o like e se inscreve. Se também não funcionar, vale o like e se inscreve, porque nós tá trazendo a novidade pra vocês aqui, rapaz. É, meu filho! Vem que vem, meu filho! Gente, eu não joguei block dash hoje, hein? Se eu tiver meio ruim, é porque vocês já sabem, tá? Eu não treinei no dia de hoje. Mas vamos focar no mito que a gente precisa fazer. Passar a primeira rodada, tranquilaço, tá? E depois, segundo round. Pra garantir mesmo que a gente vai tá ganhando aí um emote especial da banana, né? Ou algo assim do tipo. E claro que a gente tem nessa nova roda, a gente tem emotes da rasteira, né? Nossa, quase que eu perdi, mano. Ainda bem que eu passei aí. Mas os emotes que a gente tem nessa nova roda é rasteira, soco e coração. É por isso que vai ser legal a gente testar. Mas se de tudo, de tudo mesmo, não der certo, ainda eu tenho dois mitos que dizem que esses são infalíveis. Ah, mano. Aqui, ó. Eu não tô acreditando. Eu tô aqui pra poder testar esses mitos. É isso que vale, galera. Porque às vezes a gente fica acreditando, nossa, será mesmo? Mas eu não sei. A gente vai ter que dar uma pegada aqui pra poder testar esses dois mitos aí, né? Mais dois mitos. São três, né? No vídeo de hoje. É o seguinte, ó. Essa é a última rodada que eu vou ter que ganhar. Só passar. Só o round. Depois a gente vai girar pra poder ver se vai dar certo, mano. Bora que bora, ó. E esses aqui tem que dar certo. Não é possível, mano. Não é possível. Eu vim aqui no Block Dash. Ganhei. Fiz várias burlites, mano. Olha as burlites que a gente tá fazendo aqui, rapaz. Ela tá aqui em outro patamar de burlite, rapaz. É, ó. Consegui passar, galera. Não importa se eu passo na próxima rodada. Mas claro que eu vou tentar. Ó. Comenta pra mim se você tirou uma coisa boa aí nessa nova roda, rapaz. É, gente. Ó. Pra falar a verdade. Eu, por sorte mesmo, nunca ganhei nada de bom, rapaz. É, meu filho. Nossa. Hoje eu fui entrar em outro jogo, né? Que é o Brawl Stars. E eles deram 100 dessas rodas, né? Vamos dizer assim. Lá no jogo é dessa forma. Ih, galera. Eu não ganhei nada de bom, mano. Nada, nada, nada. Eu até mostrei lá no meu canal de bastidor. Se vocês quiserem ver, tá lá. Mas eu não ganhei nada de bom, rapaz. Eu fiquei muito triste com isso. Sério. Mas eu hoje eu tenho certeza que no Istanbul vai dar coisa boa, rapaz. Vai dar coisa boa. Bora que bora. Vai lá, caberinho. Eu vou tentar passar. Se eu ganhar, vai ser melhor ainda. Aí eu acho que o mito vai funcionar. Aí não tem jeito. Não tem desculpa. Se o mito não funcionar é porque não funciona nem aqui, nem em outro país. Por quê, mano? É... Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Depois dessas ganhadas, o que a gente não fez? Rapaz. Bora que bora. Vou tentar subir aqui. Chegar aqui em cima. Ai, ai, ai. Eu fui lá pra trás quase perdendo. E pra poder fazer essa bolita só. Não! 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 Ah, não acredito que eu perdi, mano. Mas tá bom. Vai dar pra poder testar. Xai que xai, casta fantasma. Bora que bora. Vamos testar antes da gente vir aqui. Vamos pegar essa daqui da Cosmic ou dessa daqui da singularidade. Vamos da singularidade. Vamos dar só uma aqui. Só pra ver como é que nós tá. Pra ver se vai dar bom ou se não, né? É pra testar, né, galera? Vai que... Ó, vamos lá. Nossa, mano. Quase caiu especial. Ah, rapaz. Caiu um raro, mano. Será que a gente vai? Ó, eu ganhei essas skins aqui que eu não tinha. A maioria das skins eu não tenho aqui, né, gente? Deixa eu ver essa roda cósmica aqui, mano. Vamos ver, ó. Só mais um teste. Aí a gente vai lá e vai testar na roda free do dia, né? Que é o nosso objetivo. O mito fala que é na roda... Nossa, mano. É um unicórnio. Nossa, mano. Nossa, aí não pode. Pode. Vamos lá. É agora, gente. Tem que sair o emote da banana ou tem que sair qualquer emote especial. Vamos lá. Pra ver se o mito funciona realmente, né? Ai, mano. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Se funcionar, eu vou ficar bruto aqui, tá, mano? Opa! Opa! Esqueci o especial. Não! Não! Não tem lógica, mano. Saiu aqui em mitias. Eu não acredito. Tô ganhando isso aqui desde quando eu estalei esse tabulgais, sabe? E como vocês sabem, quando você acaba de dar uma rodada, você só tem que esperar 15 horas, mano. Mas, por sorte, eu tenho aqui no meu celularzinho, que a gente vai conseguir rodar mais e testar o próximo mito. Aí, galera. Bora que bora, mano. Espero que esse aqui dê certo, tá, galera? Vocês estão vendo aí agora. E é o seguinte. Esse mito é literalmente você tentar. Eu não sei o porquê, mano. Mas disseram que, ó lá, ó lá, duplicado. Não deu certo, mano. Já não deu certo. Tá. É o seguinte. O duplicar não funcionou, mano. Ó, duplicar não, galera. Desculpa. É o tentar, né? Porque o que eles falam é assim, ó. Tente. Tente pra poder uma hora conseguir. Na verdade, isso faz até um pouco de sentido, porque, mano, se você não tentar, você não vai conseguir. Tá, beleza. Mas tem um outro aqui que eu acho mais interessante. Que é o seguinte. Você tá vendo que eu tô aqui na minha área de lobby? E vai trocar aqui o seu servidor, tá? Olha só. Na verdade, é um mito, né, galera, que fala isso, né? Vai colocar no... Tem um pior ping, mano. Que no caso aqui, o nosso é o da Índia, né? Eu vou clicar aqui em jogar. Só que quando eu ir em jogar, na primeiro round, eu tenho que tentar passar. Que é tipo assim. Se você conseguir passar no pior do ping possível, você tá bom demais, meu filho. Aí eles vão te dar uma recompensa. É como se fosse isso. Mas eu acho que isso não vai funcionar, mano. Mas se funcionar... Eu vou ficar tão alegre que eu vou sorrir, rapaz. Atenção, parou o primeiro level. E o problema é tentar passar no ping de 400. Você pode ver que o ping tá alto, né? Olha lá. 290... 312... Nossa, rapaz. Esse ping é horrível. O bom é que nessa continha aqui do meu celular, eu tenho o emoji de bola e os negócios tudo. Então vai ajudar a gente a ir aqui demais. Nossa, tem muito tempo que eu não jogo no celular, tá, gente? Não é por nada, não. Mas eu não tô nem acostumado a jogar, não. Rapaz, eu tô perdendo ali, ó. De bobeira, mano. Que isso? Eu nunca... Eu nunca joguei tão mal assim no Stumble Guys, rapaz. Que que é isso? Beleza. Bora que bora, ó. Beleza, conseguimos passar até aqui, ó. Depois, ó. Demos aqui o dashzinho. Chegou aqui embaixo. Pulou pra cá. Vai, 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 vai. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Vai dar bom. Confio, galera, que vai dar bom. Se o ping não me puxar aqui pra um lado ou pro outro, eu acho que vai dar bom, mano. Beleza. Pulou pra cá. Nossa! Nossa! Que? Consegui passar! Que? Não tem lógica, galera. E eu vou vir aqui na loja pra gente ver se vai dar certo ou não. Então, bora que bora. E vamos lá, pessoal. Bora testar isso aqui agora pra ver se vai dar certo ou não. Depois da nossa tentativa aqui, dificilmente. Tá? Bora que bora. Tem que parar um emotizinho. Mentira, 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 mentira. Nossa! Quase! Nossa! Esse daqui passou por pouco mesmo. Não dá nem pra acreditar. Resumo. Não conseguimos e não fizemos nada aqui, praticamente. Nenhum, nem outro funcionou, galera. Infelizmente. Nem nessa conta aqui que eu tenho nada, gente. Só consegui essas duas skins aqui, ó. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que aqui do lado vai ter uma playlist top pra vocês poderem assistir. Vai lá dar uma maratonada. Vai estar top demais. E tamo junto, pessoal. Falou!